A competição floresceu, pois esses 11 confeiteiros incríveis vão batalhar na cozinha. Você é a ninja dos bolos. Por um prêmio de 25 mil dólares. Eu vou desmaiar em qualquer momento. Quem está pronto para a festa? Vamos ter triunfos saborosos. Absolutamente lindo! É disso que eu estou falando. Preciso de um copo de leite e uma soneca. E uma derrota agridoce. Eita, chefe. A luta é real. Muito bom dia. É a competição mais deliciosa da estação. Isso é de enlouquecer. Ah, eu vou pular fora. Você está aqui para vencer. Eu não acho defeito nenhum aqui. Perfeição. A disputa dos confeiteiros. Oh, vocês estão vendo esses coelhos, né? Oi! Nossa! Que legal. Confeiteiros, eu sou o Alican. Oi! Oi, Alican. Sejam bem-vindos à disputa de confeiteiros de primavera. Oi! Como vocês podem ver pelas árvores floridas pelas quais vocês acabaram de passar, a primavera chegou. Oi! E isso quer dizer que está na hora da tradição mais doce da estação. Só um de vocês vai ganhar o prêmio dos prêmios. Uma reportagem na revista Food Network. 25 mil dólares e o título de campeão da disputa de primavera. Confeiteiros, sabe aquele som que vocês ouvem na fazenda no raiar do dia? Ah, o que vamos te fazer? Não sei nada sobre fazendas. Muito bem. Para começar o nosso dia, eu preciso que todos vocês façam o café da manhã. Seu primeiro desafio é criar um docinho de primavera que ia ficar ótimo em um buffet de café da manhã. A gente quer que seja delicioso e nutritivo. Então, vocês vão seguir para a nossa barraca da fazenda, onde vão ter que colher um legume muito fresco da primavera. Depois de escolher seu legume da primavera, vocês vão ter 90 minutos para fazer uma dúzia de doces de café da manhã com esse legume da primavera. O melhor colherá uma enorme vantagem na prova principal. O tempo de prova de vocês começa... Agora! Ver todos esses legumes frescos e brilhantes acabou me deixando no clima da primavera. Mas a parte mais difícil desse desafio é conseguir trazer o sabor dos nossos legumes para as nossas sobremesas. Eu quero as cenouras porque são mais fáceis de trabalhar. Opa! Cenouras, cenouras. Opa! Cenouras, 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 cenour